Música Estamos de volta com o programa na Miri Agora olha só meu povo, você já passou por alguma situação de trote? Já? Preste atenção O Disque 109 da Polícia Militar recebeu quase 146 mil trotes até junho deste ano O levantamento aponta que por dia foram em média 800 ligações criminosas É isso mesmo Chamada falsa meu povo, é crime A pessoa inclusive pode ser presa e multada Sabe quem foi lá e conferiu pra você essa situação toda? Foi eu Traz aqui pra mim na tela do Amira Uma situação pelo qual todos já passaram Seja por celular ou por telefone fixo Em casa ou no trabalho, todo mundo foi ao menos uma vez vítima de trote O caso fica sério quando a vítima são instituições públicas, como a polícia De acordo com o CICC, o telefone emergencial da polícia O 190 recebeu quase 146 mil trotes O levantamento aponta também que por dia foram em média 805 ligações falsas Por conta desse grande número foi desenvolvido o sistema de aplicativos de chamadas de emergência O SAS, que tem ajudado e facilitado o trabalho dos despachantes Uma das funcionalidades deles é nós identificarmos os números de telefones que ligam pra cá A quantidade de chamadas e identificação dessas pessoas Então esse aplicativo está facilitando a gente poder identificar e possivelmente responsabilizar aquelas pessoas que ligam O novo sistema vai ajudar a selecionar as chamadas Os números que tiveram muitos registros de chamadas falsas serão bloqueados para que o serviço possa ser mais eficiente Dentre os trotes, há diversas desculpas Tem gente que liga para não falar nada Gente que pede informações sobre lugares em Manaus E até quem simplesmente queira conversar com os atendentes O que preocupa mais são menores, né? Crianças e adolescentes que fazem uso do telefone pra ligar pra cá em diversos horários Para poder realmente passar o trote, fazer brincadeiras Em geral isso tumultua muito O que muita gente não sabe é que realizar chamadas falsas para números de emergência É crime previsto na legislação penal A pena é detenção de um a seis meses ou multa Quero agradecer ao secretário Hermes que nos recebeu em um sábado Meu amigo podia estar descansando, mas lá recebeu nossa equipe E nos deu total atenção pra falar sobre esse caso Agora deixa eu dizer pra você engraçadinho Que gosta de passar trote, principalmente pra polícia Deixa eu te contar um negócio Você sabia que quando você liga pra pessoa pra falar besteira Tem outra pessoa que pode estar passando por uma situação de verdadeiramente perigo E não consegue ser atendida por culpa sua, tá certo? Então mude seu pensamento Mude esse tipo de atitude Pra que isso não possa acontecer mais, tá? Porque senão você vai preso É só isso, tá bom? E olha só minha gente, sexta-feira aconteceu a Operação Catraca Aplausos de Cadinho Aplausos de Cadinho Aplausos Isso Quem é esse Cadinho? Essa operação que aconteceu há bastante tempo E nós temos cobrado bastante também aqui no programa Namira E o Vanderlei Modesto foi lá e conferiu tudo na tela do Namira Essa é a décima sexta edição da Operação Águia Dentro da Operação Águia tem uma ação chamada Catraca O objetivo dessa ação é inibir a ação de vândalos, bandidos e marginais que agem dentro do transporte coletivo da cidade de Manaus A décima sexta edição, ela aconteceu na Torquato Tapajós A polícia gentilmente dá o boa tarde, pede pra que as pessoas desçam e aí começa a ver a situação das mochilas, das bolsas Ver quem é que tem arma, quem é que tem mandado de prisão, quem é que está portando droga, quem é que está levando aí alguma coisa ilícita Para que essas pessoas sejam presas Se tiver de menor vai ser apreendido Quem está comandando essa operação é o Coronel Saunier E nesses 10 dias, ou mais de 10 dias que nós estamos aqui no Corredor Viara Torquato Tapajós Os índices foram diminuídos drasticamente Então nós encontramos já até um simulacro, um 38 E a população pode ficar segura, tranquila Que não irá acabar porque nós estamos fazendo primeira e segunda fase E depois a noite continua com as cicões em todas as áreas das cicões Motorista, qual é o seu nome? Freds Freds O que você acha dessa ação da polícia? Eu acho bom, que só eu já fui assaltado sete vezes Foi o que? Sete vezes Pelo amor de Deus, bateu o recorde, sete vezes assaltado Já Tá com... Já Tá todo acostumado já Vamos entrevistar aqui, sobe aí Pedro Paulo, vem aqui rapidinho Pode subir assim mesmo Vamos conversar também com uma pessoa que pouca gente entrevista Mas é quem sofre, gente Quando o camarada vem assaltar, ele vem aqui, ó Já foi assaltado quantas vezes? Só uma foi, só com ele E só um, tu quer mais, é? Ah, não, pra mim tá bom já Pra mim tá bom As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul Suando mais do que a chaleira Diretamente aqui Da Torquadro Tapajós Em frente ao... Olha aí o municipal, rapaz Pô, meu Deus Uma piscina bonita lá Para o programa da Mira Tem Obrigado, Vanderlei Modesto Vai muito no municipal, né, Vanderlei Modesto Meu Deus do céu Traz pra mim denúncia aqui do pessoal no WhatsApp Que enquanto rola as matérias, o povo vai mandando mensagem aqui, minha gente Olha só Por favor, mais policiamento próximo à invasão do cemitério dos índios Aqui não tem lei, muito perigoso Sábado teve uma chuva de tiros Não existe policiamento aqui A viatura só passa pela principal Não passa nas mais ruas Temos que ficar trancados pra eles ficarem soltos É isso que a bandidade está fazendo Colocando o povo de bem atrás das grades Atrás de um portão Deixar a casa toda gradeada Daqui a pouco não vai nem bater mais sol Tão fechado que vai estar a casa E o bandido fica livre aí Fazendo o que quer aqui em Manaus E olha só, minha gente Eu quero agradecer também aí O comandante Ayrton Norte Que está continuando Dando continuidade aí Para a Operação Catraca Operação Águia E se são necessárias sim, minha gente Eu parabenizo aqui Quando tem coisa boa, nós temos que parabenizar Quando acontece coisa ruim, nós temos que cobrar Porque é o povo que sente na pele A situação Tá certo, minha gente? Agora nós vamos encerrar aqui Com o Facebook Cadê? Mandar um abraço aqui pro povo Pro povo, ó Que aí, Andressa, um grande abraço Montinho, um grande abraço Andressa, sempre com a gente aqui Grande abraço Lena Silva, também um outro grande abraço Forte abraço pra todo mundo Que nos acompanha aqui no Facebook Tá certo? Um abraço pra todo mundo Infelizmente não dá pra mandar pra todo mundo Mas o que a gente faz aqui É sempre pra agradecer a sua audiência Tanto que me assiste pelo Facebook Quanto pela tela da TV em Tempo Canal 10.1 Mas gente, o primeiro dessa semana Tá indo embora Mas amanhã tem mais Terça, quarta, quinta e sexta Um grande abraço pra todo mundo Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste Todo o povo de Manaus e do interior Tá certo? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Agora eu quero chamar A Marcela Asmar Com sua beleza exuberante Tudo certo, minha amiga? Final de semana foi tranquilo? Tudo ótimo Tranquilidade Tranquilo, tranquilo Ouvindo alto e claro O querido diretor Levou o nascimento Bom dia, Luiz Bom trabalho hoje, hein Luiz? Foi ótimo trabalho hoje, viu? Até amanhã, hein? Obrigada Vou pegar pra você também Obrigada